Mas tem um CD dentro de vocês, um, eu acho que foi um EP também, que você faz cantar elas, é isso? Ah, Mardita, Canta as Minas. Canta as Minas. Cara, eu achei sensacional, cara. Poker Face? Você viu? Ficou bonito, hein? A Lady Gaga ligou pra gente. Mentira. Ligou, processou, né? Quando a gente tá na merda. Poker Face foi a outra que vocês fizeram também? A Lady Gaga, Bad Romance. Bad Romance também. Fizemos Bad Guy, da Big Ice. M. Winehouse. M. Winehouse, Rehab. Royal, da Lorde. E a gente fez uma nacional que a gente fez pesadão da Isa. Pesadão porque combina com a banda, né? É, até o feat lá. Ficou sensacional. Larissa. Larissa, né? Maravilhoso. Larissa da banda Vassag, lá de Recife. Foi bom pra caramba, foi legal pra caramba. E eu, se eu falar de Isa pra mim, eu sei lá que é Isa. E eu falei assim, pô, falei pra minha mulher que música que é esse pesadão? Aí a mulher falou, pô, pô, pô. Aí ela começou a cantar. Pesadão, pesadão. Aí ela começou a cantar, mas eu não... Desculpa. Isa, me perdoe. Desculpa. O tatá sou eu. Aí fica na letra da música, a gente brinca, né? O tatá da letra é o meu. Pesadão, sou pesadão, mas o tatá não. O tatá da letra é você. Desculpa, o tatá sou eu. E cara, mas o que aconteceu? Você falou assim, pô, vamos fazer isso. O que foi essa ideia aí? Desde que a gente começou a banda, a gente teve... Eu vou até fazer uma pergunta pra vocês antes de você responder. Vocês já tinham visto alguém fazer coisa parecida? Eu sei que você pega hoje, você pega, por exemplo, os caras tipo o Sambor da Vida. Sim. Ao contrário, né? Não, o Sambor a gente já tinha até visto, mas assim... Mas em rock, a cantela ativa do pop, cara, não. Nunca vi. Tem um cara que ele faz... Ele faz alguns estilos, mas ele não foca no pop. Ele faz pop, ele faz esse de sim em formato de heavy metal. Ele faz vários estilos no formato de heavy metal. Não, é hard rock. Deus do céu. Isso, ó. Chupa. Aí... Então, aí... E ele não foca só no pop, entendeu? Aí a gente... A gente falou, não, a gente não vai... Vamos fazer cover. Vamos fazer versão. Vamos pegar uma música. E colocar a nossa roupa nela, né? E... E...